E aí galera, beleza? Bom dia! Aqui no bunker alpha Do last day on the earth Good day, good day on the earth E essa é a mudada E vamos ver Se a Funciona As nova senha Né Entra aqui o que pedi Entra no bunker Vamos ver se a Funciona Vamos ver se a Funciona Os 17 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 3 1 2 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 14 14 16 18 19 20 20 15 15 15 16 16 16 19 21 21 22 22 E aí? Na verdade, você vai ficar fora? E aí? 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 Já? E aí? E aí? O que é isso? Bom, minha casa... Chega pra casa... Minha casa... Vou comer logo... Não... 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 Tem... E a boca aqui, deixa pra gente ver o que eu vou mexer. Vamos lá no outro lugar. Bom, depois eu coloco ali de volta. As coisas aqui que eu vou agarrando. Bom, é a minha casa. É uma coisa de fazer. É uma coisa que eu vou mexer. Bom, é uma coisa que eu vou mexer. É uma coisa que eu vou mexer. Não, vai daí. É uma coisa que eu vou mexer. É uma coisa que eu vou mexer. 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 É uma coisa que eu vou mexer. É uma coisa que eu vou mexer. E aí, eu vou mexer. Eu vou mexer. Bom, vamos lá. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?